Olá, cheguei! Olha só, pra viver o piloto de Stock Car, Gerson Gouveia, em Passione, Marcelo Antoni teve que mergulhar no universo do automobilismo, não é verdade, Marcelo? Tô chegando aqui de carrinho. Chegou bem, chegou bem. Mandei bem? Mandou bem. Estilo Gerson? Isso. Tive que frequentar os autótomos aí, conhecer o universo de Stock Car, foi muito legal. Aprendeu a pilotar? Aprendi a pilotar, sou homologado agora. A gente convidou dois pilotos da Stock Car para conhecer o nosso universo. Estão vertendo os papéis, né? Exatamente. Alan Kodair e Luciano Burt, dois feras do Stock Car. Vai o Luciano Burt! A gente precisa retribuir, né? Porque o Gerson aqui, o Marcelo e muitos da equipe da novela tiveram no autódromo e a gente ensinando para eles, ó, o carro é assim, assado. Primeira vez aqui no Projac. Vamos ver como funciona esse universo das novelas aí. Vem cá, vamos dar uma volta então de carrinho? Carrinho elétrico, é um pouco diferente. Quem vai dirigir? Quem? Quem que vocês acham que vai dirigir? Tudo em cima. Pode ser. O universo da madrugada aqui no Projac é ferrenho, porque tem o pessoal que retiram todos os cenários de dentro dos estúdios para montar os cenários do dia seguinte. Eu já vou comparar então com o carro de corrida, inclusive, né? Porque para nós também, a gente treina durante o dia, assim como vocês gravam aqui durante o dia. E à noite, quando a gente vai para o hotel para descansar, é justamente quando a equipe está preparando o carro, trabalhando. Estamos desmontando o carro inteiro para montar de novo, né? Exato, algumas vezes sim. Aqui a gente parece que está entrando num barracão de escola de samba. É mais especificamente a construção da arquitetura das cenas, né? Mas agora que vocês já viram como é que os cenários são feitos, vamos ver uma cidade cenográfica pronta? Vamos embora. Partiu? Partiu para a Itália? Vamos para a Toscana. Uau! Aquelas três ali certamente são figurantes, esperando gravar. Já estão vestidas. Já estão vestidas, tem um evento, um casamento qualquer. É o estúdio do Descrito nas Estrelas, estúdio do Passione, é o estúdio ABCD. É a parte da frente dos estúdios que viram lá atrás. Estou me sentindo na Toscana, na Itália, nunca tinha vindo aqui também. E aí, está gostando? Eu estou, né? Eu estou na Itália. Na Itália, né? Você está, não está? Mentir, está até mais eu que morei já há um ano na Itália. Realmente está me dando até um flashback aqui da Itália, é muito bem perfeito. Vamos tomar um vinho, pedir uns queijos. Gente, é igualzinho, mas no trabalho que não dá para fazer. Olha só essa lojinha. Super legal. O que vocês estão vendo é uma coisa bem pequenininha. Mas quando vai para o ar, na tomada mais alta, assim, eles inserem em computador a cidade mesmo, a Lorenza de Chianti, que é a cidade que estão reproduzindo aqui. E dá aquela sensação maravilhosa de que realmente nós estamos na Itália. Do outro lado, a cidade acaba e volta tudo ao normal. Não tem mais. Ainda tem aquela parte, é tatu a pé. Só na Globo mesmo, né? Que é toscana, é vizinha do tatu a pé. Dona Canteia. Dona Vera Holtz. Está em casa? Agora que a gente já deu uma olhadinha aqui pelo tatu a pé, né? Conheceu a casa da Vera Holtz. Vamos para o estúdio, se fascione? Vamos embora? Vai gravar daqui a pouco, né? Camarim masculino. Camarim do Marcelo. Vai trocar de roupa aqui. Agora vou botar o figurino, para ficar prontinho, bonitinho, para a gente atuar. E já tem a roupa separada, direitinho? Qual que você vai usar? Tem. Na realidade, hoje eu só tenho uma única cena, então tem só uma roupa para mim. Tem a roupa aqui, vocês podem ver, do Reinaldo de Aniquim. Vem cá, vem conhecer, gente. Roupa do Reinaldo, roupa do Cauã, roupa do Cauã, minha roupa. Eu só tenho uma única cena hoje, então só tenho uma única... Cadê o macacão? Hoje não tem cena de corrida não, mas o macacão está bonitão, é bonitão. Então, a gente vai te dar uma licença, vai trocar de roupa e a gente acompanha para o estúdio, tá bom? Se vocês quiserem ficar aí, vocês ficam, eu vou sair. Carol, fala aí, o que você achou de dar uma volta no carro de estocar? De verdade, o que você achou? O que você achou? Eu achei bem enjoativo. Ou seja, não gostou, é isso? Para bom entendedor, nem é para lá. Gerson, não corre tanto! O negócio não viu nada, pai. Gerson, está rodando, já tá bom. E aí, vocês gostaram? Muito legal. Muito bacana, né? Você gostou, Alan? Adorei, muito curioso. Agora estão todos convidados na novela para conhecer o nosso estúdio, que é na pista, né? Assistindo a novela, é uma novela bacana, você acha legal. Você gosta de um ator, de outro, gosta de história. Mas uma vez que você conhece os bastidores, é realmente fascinante. Que bom que vocês gostaram daqui, né? Então vocês estão convidados para voltar, para trazer família, amigo, piloto, todo mundo. Tá bom? O videochão faz as honras da casa. Obrigado. Beijo, até a próxima. Beijo. Beijo, valeu. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.